André foi cruzar e acabou marcando um gol logo no começo do jogo. Tudo indicava que o São Paulo teria um fim de semana tranquilo, mas não teve. Até que ele assimilou bem o gol de Júnior de cabeça. Mas quando Lima deu este carrinho perigoso e foi expulso, o tricolor naufragou. O técnico Muricy reclamou e dançou. O lateral Serginho chutou para o gol quando o impedimento já havia sido marcado. E também rodopiou. Vem o gol de Jaques, o segundo do Aracatuba. Zete queria impedimento que não houve. Por segurar, Valdir Luciano foi expulso. E no último minuto, a maior confusão de todas. Almir adiantado marca, mas Loeblin segue o bandeira Valmir Santos e anula. André e Almir também são expulsos. O Aracatuba venceu por 2 a 1, mas o São Paulo acha que perdeu para o juiz. Ele disse que foi impedimento, e fora que ele prometeu que ia expulsar quase todos os jogadores de São Paulo e fez. O c...